Quando olharmos para esta palavra, vamos entender que é ela que nos fortalece, nos renova e nos põe de pé e prontos para mais uma batalha. E quando olharmos também para ela, vamos entender e ver que é verdade o que disse Jeremias no capítulo 1, verso 12. Pois eu, Senhor Deus, vejo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vai cumprir, vai agradecer. Ele lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer, se alimenta deste pão, se alicerce deste pão, porque eu sou Deus que vou cumprir. No meu tempo, na minha hora, no meu agir, no meu operar, as coisas vão começar a acontecer, pois eu vejo na palavra que um dia eu falei ao teu coração. Está me ouvindo, irmão? É a palavra de Deus que fortalece. É a palavra que renova em momentos que pensamos que não há mais esperança. que Deus fala conosco por intermédio da palavra, nos animando a prosseguir em rumo aos sonhos. Houve também um momento, a vida de Ana, a qual eu quero falar aqui, trazendo a serra do ódio divino. Vindo simbolizando na vida sagrada, a alegria. Ela passou pelo momento da oração, das lágrimas, do sacrifício, momento que ela teve que buscar renovo. Mas ela viveu o momento do ódio divino na sua história, da qual lhe deu muita alegria, se coloque de preto. Sem medo de errar, com toda a convenção, com toda a certeza, há um ódio divino na tua história aqui esta noite. Glória a Deus, Glória a Deus! Há um ódio divino na tua história aqui esta noite. Glória a Deus, Glória a Deus! Deus vai me dar no teu coração esta noite... A bendia seja então... Glória a Deus, Glória a Deus! E isso eu falo para pessoas que entraram aqui, não estavam, mas ainda estão angustiadas. oprimidas, amarguradas mas Deus está falando ao teu coração da seguinte forma eu tenho um momento agora é a hora do ordem divino fazer parte da tua história quantos querem desfrutar deste momento? assim como chegou na vida no cantor Marcos Silva o momento do ordem vai chegar na tua vida pode beber da taça desta vitória porque o momento de Deus é esse na tua história eu estava ali eu solava o alma do meu coração e Deus dizia assim quando o vinho é bom ele é exportado para fora está entendendo? e da parte o inquérito na área a sua e a candará te prepara porque lugares que tu nunca pensasse ou até mesmo sonhasse tu hás de tocar a plana dos teus pés porque quando o vinho é bom ele é exportado para fora e eu, Senhor coloquei sobre a tua vida é sobre a tua mão este ordem divino e te digo assim então somente caminha anda comigo na terra porque muita terra tu irás brilhar e muito povo vai te conhecer e saberás que sou Deus na tua vida o vinho é bom é exportado para fora como é que está o teu como é que está o teu como é que está o teu obra? quem sabe você entrou aqui o obra e está vazio não tem mais vinho não tem mais alegria não tem mais emotivação mas hoje Deus vai visitar o teu obra vai derramar o vinho e vai trazer alegria a tua história momento de aflição vai passar momento de choro você vai esquecer porque o vinho de Deus está descendo sobre o teu obra você que o espaço não vai nos permitir a chamar os irmãos a colocar aqui na frente mas eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado pega aí Glória a Deus 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 Glória a Deus